Primeiro vamos agradecer a Deus, desejar muita fé a essa família, ao pessoal do Juá, que Deus abençoe todas essas famílias, especialmente a aniversariante Marli, Dona Antônia, a esposa, o esposo dela, a família de Dona Antônia, que é uma grande mulher guerreira, que vem lutando, Marli também, que vem ajudando essa família, ajudando a crescer. E Deus abençoe cada um de nós, né? E que dê muitos e muitos anos de vida a ela, força e determinação. Pedir força a Jesus, vamos rezar o Pai Nosso, né? E agradecer a Deus, né? Primeiro eu tenho que pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que Deus desce sobre essa casa, todos os pensamentos negativos em cima da Marli, que Deus, o Deus da minha vida, o Deus que eu sinto, é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. Porque o Deus que eu sinto é o Deus vivo, não é o Deus morto. É o Marli, porque o Deus morto não quer que a gente seja morto, quer que a gente seja vivo. Então eu peço pra o Divino Espírito Santo de Deus descer sobre essa casa, afastar todos os pensamentos negativos que estejam em cima de você, em cima dessa família. Porque eu quero vir aqui, Marli, na sua casa. Não vir por causa de derrota, porque o demônio está derrotado. Em nome de Jesus. Amém. Porque nessa casa só tem vitória, e é na vitória que eu vou atrás. Porque eu confio no Divino Espírito Santo. Porque no dia que eu não conseguir acreditar que Deus é vivo, aí eu digo, eu não vou rebaixar a minha cabeça pra o demônio ficar em cima. Porque em cima da cabeça do demônio, quem pisa somos nós. Somos nós, é verdade. Então, vamos rezar o Pai de Nosso, em tensão de todas as coisas positivas que estiverem nessa casa. E os negativos, saem da casa, porque não pertencem aqui a essa casa. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Asse na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dá hoje, é dar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos. Amém. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Benita as suas vozes entre as mulheres. Benita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome de Jesus, vamos cantar o parabéns pra você, Marli. Porque Deus quer, Deus pode, Deus faz tudo por nós e por você também. Dizer assim também, né? Que ela é importante, né, Marli? Você é importante. Você tem valor. Você é especial. Você, Marli, é propriedade exclusiva de Deus. Isso tem. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós, né? Da Dona Toinha, seu Valdete, né, Dona Toinha? Que se encontra enfermo. Por quem a gente ora também neste momento, né? E canta esses parabéns. Tá bom, Marli? Então você tem valor. Eu quero que você saiba disso, Marli, viu? Então em nome de todo o povoado do Juá, em nome de todo o sítio Juá, em nome da família de Marli, em nome de todos que estão aqui amigos e correligionários de Alagoa Nova, todos que estão aqui presentes, a gente salva com Deus Nossa Senhora e canta um feliz aniversário para nossa amiga Marli, que lhe dê muitos e muitos anos de vida e que ela continua sendo essa pessoa especial que ela é na vida de cada um de nós. Vamos começar a cantar o aniversário? Parabéns pra você, nossa idade querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa idade querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Marli, 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 Marli. Com quem será, com quem será, com quem será que ela vai namorar, vai depender, vai casar, vai casar, com quem será, com quem será. Viva Marli! 41 anos! Viva o João! Viva! Viva o João! Viva a comunidade do GBC de Alagoa Nova! Viva! Viva! Viva Dona Torrinha! A festa é boa aqui, Guerreira, não pega! Aí é mais um! Marli, 24 anos! Viva o João! Viva Natasha! Viva Natasha! Viva! Prefeito de Alagoa Nova! Falei, fio, gol!